Indaiá Notícias, apoio cultural, lógica, assessoria, contábil. Plote, comunicação visual, ligue 3935-8131. E chegou o momento da professora Lúcia Helene Zampolin marcar presença aqui no Indaiá Notícias. É ela que sempre nos conta de assuntos interessantes, nos ensina e ajuda a promover aquela tão importante reflexão para o nosso crescimento. Então, bem-vindos ao Momento Interação. Olá, esse é o quadro Interação. Um espaço onde discutiremos assuntos ligados aos relacionamentos interpessoais, seus reflexos e suas consequências. E o nosso tema de hoje é mudanças. É natural ao ser humano ter medo de mudanças. Isso porque toda mudança está ligada a riscos. Mas nós esquecemos que desde que nos levantamos da cama pela manhã, estamos correndo riscos. Aliás, ficar deitado também é arriscado. Sair da zona de conforto é abandonar a estabilidade de fazer aquilo que já estamos acostumados. Deixar o previsto rumo ao imprevisível, desafiar-se a mudar, significa muitas vezes permitir-se errar. E por que não? Desafiar a própria capacidade de criação. Pensar novo e pensar de novo. Conhecer o novo e conhecer-se de novo. A mudança traz com ela um recomeçar, um renascer de certezas que, por vezes, não eram tão certas assim. Esses dias, um amigo me enviou um WhatsApp com a seguinte frase. Às vezes, precisamos abandonar a vida que havíamos planejado porque já não somos mais a mesma pessoa que fez aqueles planos. É isso. Às vezes, é preciso mudar para continuar sendo você mesmo. Algumas mudanças são fundamentais porque a rotina nos torna inertes. E essa inércia, muitas vezes, nos rouba o brilho nos olhos. A vontade de fazer diferente e fazer a diferença. Quando no seu dia a dia, no seu cotidiano, sua preocupação não é mais em fazer a diferença, mude. Busque algo novo porque você perdeu o brilho nos olhos. E muitas vezes, em uma simples mudança de atitude, você reencontrará a motivação. Permita-se mudar. Seja você a mudança. E até o próximo interação.